Música Amigos internautas, irmão conterrâneo, já completou aí 4 anos que eu criei o canal Amaril do Gaspar, qual eu tenho visitado o sítio, né, feito entrevista com alguns moradores aleatoriamente, feito o risco de Gistótico, mostrando tradição, curiosidade das regiões do tempo passado, né, e nada melhor que prestar homenagem àqueles que participaram aqui do canal através das entrevistas e das fotos, afinal de contas, aqueles que participaram do vídeo, não só na história do canal não, mas entraram na história da sua região, afinal de contas, isso aqui é um documentário histórico que vai ficar para os seus parentes futuros que virão depois de nós, né, sua história, né, através da entrevista, suas fotos, feito o risco aqui da região, que Deus abençoe a todos vocês e todos os sítios aqui do município, do Distrito, né, de Sítio, a qual eu tenho percorrido e a qual eu tenho sido muito bem recebido, que Deus abençoe a todos vocês e vocês que acompanham o canal, né, vai poder assistir essa homenagem que eu produzi aqui com nossos irmãos do Distrito aqui de Zidoro, já peço aí que você que é do paraquê nunca assistiu um vídeo aqui no canal, se inscreva e veja os vídeos, é assim, eu visito o sítio, faço um passeio mostrando tudo como é a região e aleatoriamente faço entrevista com um morador ou outro, tiro foto, boto no final do vídeo, fazendo o risco de história da região e mostrando como é verdadeiramente o nosso Ceará, então se inscreva e acompanha esse pedaço do nosso Nordeste, para você ver como é verdadeiramente o sertão do Ceará. Deus abençoe a todos vocês sempre que nos acompanham e têm compartilhado, peço que compartilhem nossos vídeos para que possam chegar para os nossos conterrâneos que ainda não conhecem o canal. Então vamos lá, né, vamos assistir essa agradável homenagem que eu faço para os nossos irmãos conterrâneos aqui do Distrito de Zidoro, no município de Acopiara, o município em qual eu nasci e grande parte dos meus vídeos que eu produzi aqui no município de Acopiara, né, afinal de contas é o lugar que eu amo, o que eu gosto, né, e tenho feito esse trabalho. Deus abençoe a todos vocês e vamos lá. Como eu já falei, essa agradável homenagem que eu produzi aos nossos conterrâneos aqui do Distrito de Zidoro. Amém. 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 história do seu registro para o futuro que virão depois de nós, Deus abençoe a todos vocês e todos os filhos que onde eu passei, como eu já falei fui sempre muito bem recebido nessa região, Deus abençoe a todos vocês que acompanham o canal, assiste, peço compartilho, e que Deus abençoe a todos nós nós estamos precisando das graças de Deus, tempos difíceis só pela misericórdia e a graça de Deus poderemos chegar um dia ali no reino do céu, então um abraço a todos vocês, Deus abençoe, e até os próximos vídeos se assim Deus, o papai do céu, se nos permitir que o faça